O teu filho é homossexual. Por quê? É, homossexual não vai para o céu e tal. E o teu filho fornicário vai? Os dois estão indo embora, você não está vendo? Se você chegar para uma mãe e falar o seguinte, olha, o teu filho é homossexual, e se ele deixasse ser homossexual e começa a sair com um monte de garotas? Ah, eu queria. Não muda nada, vai para o inferno do mesmo jeito. Então, o que acontece? Deus não está chamando um homossexual para transformá-lo em hétero. Ele está chamando tanto alguém que tem um quadro de homossexualidade como um hétero compulsivo à pureza sexual. Queridos, Deus tem filhos puros. Todos somos chamados à pureza. Então, é esse o propósito. E não era transformar o homossexual em hétero. Fechou isso aí? O que mais aqui? O homossexualismo é uma busca de amor nos lugares errados. É uma busca reparativa. Imagina o seguinte, uma criança que viveu rejeição ou abuso, ele quer a figura do pai. O pai é uma figura sine qua non na família. O pai, o sacerdote. O que acontece? Quando essa figura falta por diversos motivos, ele sai nessa busca. E nessa busca, muitas vezes, os homens que ele encontra queriam o corpo dele. E ele acabou cedendo pelo carinho, pelo amor que ele queria em troca. Então, o que aconteceu? Ele aprendeu esse caminho. Na hora que ele vai buscando amor, o que ele encontra é sexo. E ele acaba lhe enganando umas duas coisas. Então, para ele, ter afeto e carinho significa ter sexo. É só simplesmente isso. Então, como que nós, igrejas, vamos tratar? O rapaz chegou aqui, ele é homossexual. O que ele vai fazer? Ah, sei lá, pastor. Sei lá, mas vai chegar aí, de repente o cara me canta. Eu falei, não, ele vai cantar você. É, vai. Vai, porque ele não sabe outro tipo de relação. E outra, os héteros vão começar a fugir dele, porque dá que o cara me canta, pastor. Então, qual o problema? Você não é hétero? Você vai ter que se aproximar e dizer para ele, irmão, eu não posso ter esse relacionamento de amor com você. Na verdade, é só amizade. Não somos irmãos em Cristo. Eu sou teu amigo. O amor é ágape. Mas não o amor de um homem para uma mulher, entendeu? Simples. O Eros não é o amor de um homem para uma mulher. Então, a questão é, não posso te amar dessa forma. E a menina lésbica que chega? Ela também, as mulheres héteras fogem dela. Quem começa a se aproximar dela são as jovens. E, incrível que pareça, as de mais de 40 anos que estão com algum problema no casamento. Por isso que você encontra alguns tipos, tipo Daniela Mercury, por aí. Realmente, o que acontece? Mulheres, puxa, como pode? Muitos filhos, 40 anos. Agora, entrou num relacionamento lésbico? É mais comum do que você imagina. Isso pode acontecer? Pode. A gente vai ter que aprender a lidar com essas situações. A Lana Holder diz que a igreja dela é inclusiva. Ela recebe os homossexuais e não tira eles do homossexualismo. Olha, sinceramente, nós temos o desejo de sermos inclusivos. Deus recebe a gente do jeito que a gente chega. Mas a gente não vai ficar do jeito que estava nunca. Ele vai transformar a gente, deixar igualzinho a Jesus. Amém? Amém? Esse é o propósito. Então, homossexualismo, a gente tem uma preocupação com o que está fora, mas detalhe, querido, já tem dentro. E não é pouco. Tá? Dentro da igreja. Debaixo do nosso nariz. Quando são crianças, existe todo um trabalho rápido de acertar essa inversão. Então, tem como trabalhar essa inversão. É assunto para a gente conversar mais tarde. A gente pode fazer um bate-papo de uma manhã só sobre o homossexualismo. Vai ser muito legal. Tá bom? Homossexualismo. Prostituição, fornicação e adultério. Queridos, entendo o seguinte, eu não vou entrar nesse ponto, vai passar isso aqui, mas tem todo um trabalho sobre isso. Vamos lá, nas circunstâncias que Satanás usa. Como ele consegue perverter uma pessoa? Quando houver um problema, houve problemas na criação da criança. Olha, queria uma criança do outro sexo, a pessoa pode ter recebido essa influência. Às vezes ela se sente como mulher, ou se sente como um menino. Não crescer emocionalmente. O referencial dele foi a mãe, não o pai. Nesse caso, a mãe pode ter sido possessiva e o pai um eterno ausente. Queridos, tem casos tão absurdos. Às vezes você vê na televisão, você sabe que agora, a OMS, entendo o seguinte, em algumas escolas, quando tem, por exemplo, uma peça de teatro e o Serginho, o garotinho, ele quer vestir a roupa de princesa, o professor não pode falar nada. Não pode falar nada. Exceto os crentes. De alguma forma, eles acabam falando. De forma saudável, equilibrada. Mas se o Serginho quer vestir roupa de princesa, ninguém pode dizer nada. A questão é, muitas vezes o Serginho quer vestir roupa de princesa porque o quadro dele é esse que eu vou descrever agora. A mãe queria muito uma menina, mas em vez de vir a Marcinha, veio o Serginho. Aí o que acontece? Ela tinha comprado todo o enxoval de rosa, gente. O quarto era todo rosa e tudo mais e o pai já estava cansado. Tinha cinco filhos, essa aqui estava no hospital, um caso real, tá? Tinha cinco filhos e o sexto agora, todo mundo esperava uma menina, quem vem é um menino. Aí o pai, só não vamos botar vestidinho nele, não vamos trocar esse enxoval não. Ela não trocou, era tudo o que ela queria, não trocar o enxoval e bota a roupinha rosa na criança, bota a roupinha. Aí um dia, quando ela está andando na roupa com a criança, que menina linda, ela fala obrigado. Menina linda, ela fala obrigado. Querido, essa criança, quando se entende por gente, ela é menina. Aos dez anos, ele já achou, olha, em dez anos se entendeu como homossexual, com dezesseis já era dono de um ponto de prostituição de travestiça. Agora você vai falar, não, ele já nasceu assim, quando eu me entendi, já era homossexual. A tua mãe desejou você mulher desde o ventre e ratificou, corroborou, fortaleceu a tua inversão de identidade quando você era criança. Você foi vítima. Você está entendendo, gente? Aí ela fala, não, não pode mudar e tal. É tudo o que ela quer, que ninguém mude. Tudo o que essa mãe quer, que ninguém mude, aquilo que ela sempre quis. Até a menina dela. Ela acha que ela tem direito a escolher melhor que Deus, que Deus erra de vez em quando. Ela acha que pode mudar a coisa. Vocês estão entendendo? O negócio do homossexualismo, ele é uma construção. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai entender o processo que foi construído pela vontade. Primeira coisa, todo mundo tem direito de ser o que quiser. A Constituição permite que uma pessoa seja homossexual. O nosso caso, a nossa opção como terapia, tratamento, aconselhamento é, ele veio procurar dizendo, pastor, eu não quero continuar homossexual, isso está me frustrando, eu não queria essa identidade invertida, eu sofro com isso, eu quero mudança. Você está com tudo para fazer, meu irmão, tudo para trabalhar. A partir daí, você começa a trabalhar como? Vamos ter que buscar em Deus formas de desconstruir isso que o inimigo construiu e reconstruir a identidade dele. É um processo, tá bom? Mas existe saída para isso. Conheço gente casada que já faz terapia, hoje é líder de um grupo de 30 homossexuais em tratamento, tá? 30. Ele me chama para ir lá visitar ele, eu não consegui até agora, mas eu vou. A pessoa foi rejeitada pelo pai e pela mãe. Rejeição é uma ferida aberta. Pessoas que viveram rejeição podem ter sérios problemas na área sexual. Pessoas que sofreram abuso na infância. Abuso é uma profecia maligna. Pessoas que sofreram abuso têm predisposição a compulsões e tudo mais. Então, se você tem luta, conhece alguém que tem lutas na área de sexualidade, a área de abuso, realmente, quando ela foi abusada, é uma porta aberta para várias coisas. Quando uma menina é abusada, ela desenvolve ódio de sexo natural com o homem. Ela fica potencialmente predisposta ao lesbianismo e também à prostituição e adultério. No caso de menino, ele também pode desenvolver uma repulsa ao sexo natural com a mulher. Fica com potencialidade para o homossexualismo ou para a prostituição e adultério. Queridos, precisamos amar os que estão dentro da igreja porque se vocês começarem a perguntar para o Espírito Santo, ele vai mostrar para vocês. E pior, às vezes você acha que tem rum. Só que quando tem uma lésbica, quando tem um homossexual, a possibilidade disso difundir e começar a aumentar é muito grande. Então, tem igrejas que o pastor achava que tinha um caso. quando eu fui tratar a pessoa de um caso, ela contou que quem aliciou ela foi outra que aliciou outro. Ou seja, tinham cinco casos na igreja. Cinco casos. E o pastor achava que tinha um só. A pessoa recebeu no centro espírita o terreiro, o espírito de bomba gira. É o caso daquele rapaz que eu falei para vocês. A pessoa teve relações com prostitutas. Querido, se fazer uma só carne com uma prostituta é algo muito sério. O vínculo de alma que você tem quando você tem uma relação sexual com alguém é muito sério. Então, vamos imaginar. na palavra de Deus o que fala quando uma pessoa tem relação sexual com outra ela foi colada. Exatamente isso. Colada. A gente usa didaticamente um trabalho com cartolinas. Eu pego uma cartolina rosa, uma azul e eu passo cola e trago para você a cola. Então, eu mostro as duas cartolinas soltas e mostro uma colada. E na frente aqui eu começo por exemplo, o Joãozinho achou que não ama mais a Maria. Ele teve conjunção carnal, teve relação sexual com ela, mas agora depois de três semanas ele entendeu que ele não ama a Mariazinha, a Rosinha. ele ama a Mariazinha, que é a cartolina vermelha. Aí a gente solta a cartolina que eles estão separando, aí rasga a cartolina, pedaço do rosa fica nele, pedaço do azul fica nela. Aí ele vai e começa a ter relações sexuais com a cartolina vermelha, então ele cola de novo. Na hora que eu descolo, pedaços de rosa ficam na vermelha, pedaços de vermelha vão para o azul. Vocês estão entendendo que aí você vai colando, chega uma hora que você veja uma cartolina toda furada e cheia de cores, pedaços que vão pessoas que ela não se relacionou, mas a outra pessoa tinha se relacionado. espiritualmente, é isso, é assim que fica. Por incrível que pareça, quando a gente ora quebrando esse vínculo espiritual e pedindo para que o Senhor devolva todos os pedaços de alma da pessoa para aquelas pessoas que ela teve relação e pegando todos os dela de volta, limpando no sangue de Cristo, devolvendo para ela, e a adolescente chega para mim, pastor, não sei o que aconteceu, o Senhor me sumiu. A adolescente, ela chega e manda uma carta para mim de duas folhas e conta que o namorado lá na igreja é ruim porque está assim, como ele pode, mal terminou com ela, está conversando com outra, que não sei o que, aí ela está com muitos ciúmes, aí eu atendo ela e ela fica sendo prolixa e contando toda aquela história no gabinete pastoral. Aí o Espírito Santo fala comigo, eu olho para ela e falo, bem, você já teve relações sexuais com ele? Ela baixa a cabeça. Aí eu pergunto de novo, ela fala em hebraico, eu falei, quantas vezes? Quantas? Duas. Ah, tá. Então, deixa eu explicar o vínculo de alma para você. Aí começa a explicar. Na hora que ela entende, a gente começa a orar uma oração sincera quebrando os vínculos de alma. Passam algumas semanas porque eles sempre estão namorando, mas nunca perguntam para o pastor se tem que namorar. Mas quando não dá certo, eles vêm conversar com o pastor para resolver. Amém. Graças a Deus, vem. Então, vamos lá. Na hora que a gente ora sobre a situação, ela fala, pastor, você não sabe? Ele melhorou, ele não está mais cantando as meninas agora e eu não estou sentindo nada. Eu falei, ah, que interessante. Não, interessante. rompeu o vínculo espiritual. Ela não tem uma dependência espiritual com ele, não está ligada com ele. Tá bom? Então, vamos lá. Relações com prostitutas. Quando um rapaz tem uma iniciação, um menino de 15 anos, o pai leva para o prostíbulo e ele tem uma iniciação com prostitutas, uma mulher que tem relação com três homens por dia durante um ano, imagina com quantas pessoas ele está ligado espiritualmente. Aí ele se converte, casa, e vai ter relações sexuais e a cama dele parece estar lotada. Está mesmo, tá? Não são só duas pessoas, parece que tem umas 30 naquela cama. Então, isso tem que ser, a gente ora nesse sentido. Então, existe, no Ministério da Libertação a gente vai em alguns pontos assim. A pessoa foi consagrada a uma idade ao nascer. Existe isso? Existe. Consagração ao nascer? Mais do que vocês imaginam. Até doação de sangue da pessoa no hospital tem. A mãe, a gente perguntando, a mãe fala, não, é verdade, uma enfermeira pediu uma dose de sangue assim, pediu para tirar sangue para alguma coisa, foi consagrada a criança, até o sangue dela foi tirado por isso. No hospital ainda. Então, a gente tem um trabalho assim, geralmente com satanista, a gente trabalha umas coisas pesadas mesmo. Aí tem necessidade de cura interior quando tem trauma e tudo mais. Cura interior. Aí, pessoas que foram vítimas de abuso sexual, que tiveram outros problemas, que causaram feridas em sua alma, precisam passar por cura interior que é a cura da alma. O Veredas trabalha muito isso. Então, manda o teu pessoal para Veredas, vai junto para acompanhá-los. Amém? Então, esse assunto sobre sexualidade, ele manda muitas ramificações. Eu tenho 18 palestras desses tópicos todos para dar. Hoje, a gente tem uma pincelada sobre algumas coisas só. Mas pensem nisso, pensem em montar um grupo de ajuda e comecem a entender sexualidade, tá bom? A gente não precisa ir tão longe, imposto lá e bater o martelo sobre uma situação. Isso é função da central, da associação. Mas a gente pode entender, né? Na multidão de conselhos tem sabedoria, então a gente pode conversar. E aqui, quem tiver dúvida, a gente leva para a nossa liderança e deixa eles mastigarem um pouquinho lá, orarem e chegarem de um veredito sobre algumas questões, tá bom? Mas eu estou muito feliz que vocês vieram. Me sinto muito honrado por vocês. Então, eu falei, não podia ter vindo mais gente, não ganhei todo mundo que tinha que vir hoje. Então, eu me sinto muito feliz, grato, agradecido, tá? Pela honra ter vocês. Vamos orar? Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, esse sábado juntos. Obrigado por esse presente, Senhor, eu amo essa igreja, cada uma dessas pessoas tem uma história, Senhor, nós temos uma história juntos já, temos comunhão a tempo e o Senhor está fazendo nossa vida. Senhor, o Senhor não desistiu de cada um de nós, tivemos lutas diversas, Senhor, ainda temos muitas, Senhor. Nesse mundo, o Senhor disse, teríamos aflição, mas que tivéssemos bom ânimo, porque o Senhor venceu esse mundo. É nessa vitória, Senhor, que andamos, que somos motivados, Senhor, a Tua vitória, que já é nossa. Então, em nome de Jesus, Senhor, eu quero que a Tua bênção seja sobre eles, Senhor, fazendo com que eles memorizem, Senhor, guardem tudo o que é bom, retendo tudo o que é bom. Senhor, aquilo que não fez bem, aquilo que foi além, Senhor, filtra, em nome de Jesus. São os meus irmãos, sobre eles eu quero o Teu, Senhor, que é o melhor. Então, em nome de Jesus, filtra, Senhor, e olha, Senhor, faz germinar cada semente lançada, em nome de Jesus. Que os Seus líderes sejam, Senhor, capacitados, Senhor, para suprir os anseios, o coração dos necessitados, Senhor. Aqueles que querem realmente conhecer a Jesus Cristo, querem transformação, querem cura, Senhor, em nome de Jesus. Que os filhos tenham essa sede, Senhor, de serem instrumento Teu, para a bênção dessas vidas. Eu peço a bênção sobre eles, agora, no retorno às suas casas, para onde vão. Senhor, a bênção sobre as suas casas, famílias, ministérios, serem representados aqui. Senhor, mais ou menos obrigado, Senhor. O Senhor tem feito em nosso meio, na expectativa, neste ano, é que o Senhor faça mais. Usa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Eu aqui queremos, Senhor, ser usados por Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja querida? Vamos bater palmas, vamos? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Cumprimente o sermão na paz do Senhor. Amém. Amém.